Naquela hora eu via coisas. Então, dali para adiante, os outros povos semitas tinham sido reprimidos. Os gregos, quer dizer, os persas, tinham conquistado Babilônia, depois os gregos conquistados persas, e eles já são enderopeus, né? Finalmente, os romanos conquistados, o próprio perso, tudo aquilo. E, em determinado momento, se é lá no início do ano 600, 700, aparece a figura do Maomé. E ele conseguiu agitar o povo árabe para conquistar, evoluir. E isso acontece exatamente quando a Grécia estava em declínio. Os romanos também. Mas que o Império Romano caiu em 1885. E os gregos já tinham caído a marro romanos. Mas agora havia ainda o Constantino que conseguiu formar o Império Bizantino, né? E, de pouco em pouco, os árabes foram conquistando o Império Romano, sobretudo o norte da África, e a Turquia, inclusive a Grécia. E, no Ocidente, ainda passaram os treinos, que tinha sido a saída do Mediterrâneo, do Pacífico, no Pacífico, e conquistaram a Espanha e Portugal. E avançaram na trança até perto de Paris, onde Carlos Martel os derrotou. Mas eles ficam mil anos na Espanha. Então, nessa fase nova, é que se desenvolveu uma filosofia. E eu escrevo a filosofia desse período e cria um título, né? Mil anos na filosofia cristã. E outro título, Mil anos na filosofia árabe. A filosofia cristã começa aí pelo ano cento e tanto, o melhor título é o ano de 300. Vai ser o fim da Idade Média. Depois vem a filosofia moderna, que na base era esclarecida. Não é? Então, dali vem que eu tenho um livro, Mil anos na filosofia cristã e Mil anos na filosofia árabe. O senhor já liu o Alcorão? Li o sagrado? Já li o Alcorão, li textos, mas não li o livro como um todo, porque eles não dão pra ler. Não. Eles têm uma espécie de... de competição semelhante à dos cristãos no começo. Os cristãos não podiam ler a Bíblia. Eu tinha que olhar para cuidar, dar uma orientação e eu tinha que ter uma licença para ele. Depois vai indo, vai indo, vem os protestantes de igrejas. O litério dizia que os cristãos deviam desenvolver as escolas para o cristão aprender a ler a Bíblia. Curiosamente, o mundo do cristão é exatamente o mundo que era mais aprendizado. Como é que é o mundo? O mundo protestante da Europa é exatamente os países mais apropetizados. Mais apropetizados? O que é que a Espanha não era, o resultado fica católica. A Itália não era muita, ficou católica. A Itália não era a mesma coisa. Mas países como a Holanda, a Alemanha, a Inglaterra, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, aquilo tudo se protestatizou. e só algumas coisas não pegaram porque houve reações especiais. Por exemplo, a Áustria, a Áustria já era bem, bem alfabetizada, mas ela se conseguiu outra parte, porque ali é que estava o Imperador. Ah, perfeito. Olha, para a gente entender essas coisas, precisa estudar muito. É, na verdade. Não era aquele tipo da lista que iam aprender isso. É uma muita mistura, né? Ah, isso é certo. Falando de estudar, depois eu fui alfabeto. Meus colegas de infância, irmãos, inclusive, iam assim, o Igualdo, o Igualdo é um povo, ele gosta de estudar. quando eu me formei padre, em fim de 1949, 50, o Igualdo era um mês de férias para nós, depois disso, cada um ia para algum lugar, trabalhar, como ajudante de um milagre mais antigo. e eu fui designado para Itajaí. Está muito curioso. O Igualdo é um milagre geral, então, o Igualdo. o Igualdo é um milagre geral, mas, 15 dias depois, o Igualdo é um milagre geral, e chamou de novo, e disse, olha, eu havia dito que vocês iriam para Itajaí, que vocês iriam para Itajaí, porque Itajaí já tem escolas secundárias, universidades, você gosta de estudo. E o Igualdo de Itajaí, chamado Benjamin Lobo, um lobo, ele, disse assim para o Igualdo geral, olha, eu não quero Paulo, mas por que não? Ah, porque ele gosta de estudar. é pouco isto professor, no Seminário Tu preguiça estudar, e eu te convidia, em São Padre com pouca intelectualidade, um pouco, saber como é curiosófico, pouca curiosidade intlectual. É, isso tudo sabe. A Igreja perdeu o tempo por essa tendênciało. a tendência do lado de nós tudo. Agora, no fundo, a vida também tem curva. Por quê? Reduzir o padre da solteira, afasta muita gente. Então, perderam ao máximo dos protestantes. Eu faço um livro que eu fiz. Não sei se já foi para a internet, mas é para a internet. Aquele livro... Aquele livro em que eu digo assim, que eu despiso o meu diário, a filosofia do dia a dia. Então, a minha primeira grande decepção ao me tornar padre, foi essa. Eu não sirvo para ir para Itajaí, porque eu amo isso. Então, me mandaram para São Brilhos, dentro do Gustavo. Como é que era São Brilhos quando o senhor falou? Era uma virazinha. Uma virazinha muito simplesinha, que foi evoluindo depois. Hoje é uma boa cidade. Mas, no extremo sul, como um todo, não tinha ainda desenvolvimento. Aí, aí... O desenvolvimento começa em Araraguá. Depois, às portas, se foi... Então, eu estive lá no rei em São Brilhos, porque eu gostava do Senhor lá. Mas, em São Brilhos, o vigário era o meu tio, o padre João Wright, do nome da minha mãe. Me mandaram ficar lá. Porque, pelo menos, ia ficar com um vigário iluminense. O senhor, vem cá. Como é que o senhor é espírita? O senhor acredita na vida pós-morte? Existe espírito? O que acontece na sua concepção a morte? O que é a morte do senhor? Isso é muito complicado. Eu parto de princípios filosóficos. Sempre. Então, para isso vale o seguinte. Primeiro, o necessário é anterior ao que não é necessário. Mas, enfim, é que eu não estou entendendo. O que é necessário. O mundo é ou não é necessário? O princípio filosófico é esse. O que não é necessário, não existiria se não houvesse o necessário. O necessário é a condição daquilo que não é necessário. Tá. Ok. Mas, onde é que você vai chegar com a questão da morte? Então, eu entendi. Então, isso significa que Deus existe. Deus existe. Agora, vem a continuação. O que é esse Deus? Como é que é Deus? Como ele é? Em primeiro lugar, ele sendo necessário. Ele somente poderia ser necessário como um ser perfeito absoluto. Tá. Ele é perfeito absoluto. Ele não depende de outras considerações. Ele é considera em viver de vida. Ele não vira isso!